Mas agora é ele, lindo, maravilhoso, com aquele charme, aquele balanço conquistador, nosso querido amigo Gomes de Oliveira, o Galego! Entrando cedo porque hoje tem o fuxico do Péricles, mas agora é o fuxico do Galego, ele tá parecendo com o Daniel Bono, não tá? Aquele chapéu do Daniel Bono, não é? Ou se pega rapaz assim na frente dele, tá assim todo de franjinha, né? Desfiado. Será que foi de propósito esse desfiamento aí? Passa a mão no cabelo, Galego, tu tá de franja. Olha aí, olha aí. Galego, uma pergunta aqui que já estão fazendo a vocês. Você já comprou o presente da família? Olha, ainda não, mas vou comprar, viu? Tô sem entender porque essa preocupação desse desocupado aí, viu? Olha aí. Mas fazer o quê, né? Tão querendo aqui receber algum presente. Vai ter algum pra mim sortear aqui entre seus companheiros que te adoram, te amam? Rapaz, eu geralmente não gosto de sortear presente pra atraíra. Então aí é complicado porque tem uma turminha aí que eu vou te contar, viu? Uma fuxicada desgraçada. E essa turma já tá perguntando quem é que vai pagar o presente que você vai dar. Não vou dar nada, meu amigo. Não me entender, é o bicho doido. Quem vai pagar os presentes que tu vai comprar, acabou com o rei. Era esse a história. Galego, quero saber dos fuxicos. Tem muita coisa hoje, eu quero saber de ti. Arrocha aí novidade, quero saber. Um abraço, Lércio Andrade. Um abraço aos colegas do estúdio. Olha, a Polícia Federal acaba de autorizar um novo concurso público para 1.500 vagas. São 123 vagas para delegados, 400 vagas para escrivão, 84 vagas para papiloscopista, 893 vagas para agente. As remunerações iniciais variam de R$ 12.522,50 a R$ 23.692,74, podendo chegar a R$ 30.936,91 com o passar do tempo. E o padre Robson Oliveira se torna réu após a juíza aceitar uma denúncia do Ministério Público de Goiás. Mulher e amante são condenados pela justiça por matar aposentado do TST. Policiais, você vê que toda profissão tem gente que não presta. Tem na medicina, tem na nossa, tem na polícia. Olha aqui, policiais são presos roubando cabos no Rio de Janeiro. São dois policiais militares, outros cinco elementos e um adolescente. Esse protegido por uma lei que a gente não consegue entender. E cresce o índice de mulheres que se tornam mães aos 30 e aos 39 anos de idade. E o Brasil, Laércio Andrade, pode ter o primeiro caso de superfugo. Não tem remédio que dê jeito. Daí, portanto, mais um abacaxi para a nossa saúde. E o número de casamentos caiu 2,7% na pandemia. E o de divórcios, 0,5% entre 2018 e 2019. E essa aqui vem da Inglaterra. Mulher processa namorado por não pedi-la em casamento após oito anos de namoro. E o STJ decidiu que vigias e vigilantes têm direito à aposentadoria especial. Mais uma informação, essa aqui é muito triste, Laércio. Para você ver o quanto é o sofrimento das pessoas pobres. Favelas do Rio de Janeiro possuem mais mortes por Covid-19 do que 121 países. Confirmando, favelas do Rio possuem mais mortes por Covid-19 do que 121 países. E a última, pastor, foi preso por abusar de primo de cinco anos de idade. Que esse canalha fique na cadeia. E eu fiquei ontem sem entender que o massagista do time de Alcim, o jogador lá que eu não sei quem diabo é, eles estavam comemorando porque tiraram a foto com esse goleiro Bruno, esse vagabundo, esse assassino que mandou matar a Elisa Samúdio e até hoje a mãe chora porque não encontrou o corpo dessa mulher. Grande coisa tirar foto com o marginal, com o assassino, não dá para comemorar magote de abestado. Não é, Sandrado? Não me admira nada, Galego. O presidente disse que a pandemia está acabando, está no finalzinho, né? Enquanto o número de mortes aumenta a cada minuto, a cada segundo no Brasil todo. Olha essa estatística que você falou, que nas favelas do Rio de Janeiro as pessoas já estão morrendo, muito mais do que mais não sei quantos países no mundo. É uma aberração, não é? É uma aberração. E agora essa questão política da vacina, não compra, compra, pede, não pede. Se não fosse os governadores bater o pé e ir atrás, independentemente, se for aguardar o governo federal, aí nós estamos lascados. O mesmo é de verdade, rapaz. É lamentável. Às vezes é melhor o cara ficar calado do que falar asneira. O que o presidente falou hoje repercutiu negativamente, porque a coisa está piorando. Laércio, são quase 180 mil mortes no Brasil. E vai chegar a 200 mil, Deus queira que os tenham enganado. Agora o guitarrista dos Titãs já está com Covid-19. É uma situação lamentável. Então é preciso que nós sejamos responsáveis ao ser abordados pela imprensa. Porque a coisa está piorando. Tem uma médica do Rio Grande do Norte que já pegou Covid pela segunda vez. E ela é médica. Então não é para levar a coisa a uma gripezinha. Está passando de uma ova. A coisa está piorando. E eu espero em Deus que nós possamos sair dessa situação que é profundamente lamentável. Galego, uma novidade, uma notícia mais amena para entrar no final de semana. Os meninos estão perguntando aqui, foi o Lago que perguntou. O Lion, já comprou o Peru? Rapaz, não é da sua conta não, viu, Lago? Mas eu vou comprar. Que diabo de preocupação é essa, rapaz? Vou comprar dois, cara. Dois. Está perguntando para famílias diferentes, é? Não, só tem uma família, rapaz. Tem duas, não. Ah, querendo dois pirus. Não, você está com indireto. Só tem uma família, só tem uma mulher e não tem um filho na rua, não. Valeu. É que a família é grande lá, querendo dois pirus. Bom filho de semana, viu, meu querido Galego? Não tem uma família, não tem um filho.